e liga para o desgraça desse chá vai embora embora eles e vis oi vis oi vis olha respeita meu liga o chá respeita a polícia não subir aqui senão eu me mato então me deixa sair de casa me mato me deixa eu sair de casa você vai me deixar sair de casa você vai me de dinheiro cansei da história de forma de sucesso não sei mas tu é isso porra tu se resumir a isso isso é consequência do meu trabalho amém mas tu se resumir a isso e tu quer que eu me resumo o que eu sei é o que você bem entendeu só estou dizendo que é verdade se tu se jogasse da liga com a filha tu ia se resumir a uma mãe louca que se matou com a filha amém melhor do que tá contigo meu deus é melhor do que tá contigo eu já te falei várias vezes pâmela vai leva mel não vou deixar falta nada quer ficar nesse apartamento irmão eu fiz tudo que eu podia ter feito e você não quis nada eu tô falando sério 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 se você fizer isso que quem não tem mais roupa perder sabe quem é sou eu se se você fizer isso eu não vou poder fazer nada porque você vai se matar e matar sua filha sem eu não tem culpa de nada tem culpa de nada o sabinho que tá falando não tem culpa de nada o inocente que tá o que você quer vendo que você sai daqui é o caralho um pouquinho ah eu quero ver você sai daqui eu quero ver quem é que sai desse caralho tu pensou porra que essa chantagem de se matar tu pensou que ia aguentar até quando essa chantagem de se matar não é chantagem não meu amor é chantagem é essa aqui só que ele tinha me jogado chantagem 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 eu não aguento mais não porque tu não vai embora porque tu nunca foi embora quando eu te mandei embora e por que você não foi por que você não foi ainda bem que você sabe que com 15 dias eu lhe mandei embora e você não quis ir eu quis, tu mandou e eu quis você não quis ir eu fiz meu papel o quarto da minha mãe eu dividi pra fazer um quarto pra o bebê e pra minha mãe quando ela tava eu fiz o meu papel um papel de merda que não valeu de nada tá certo não valeu de nada sabe por que que tu tá botando tudo a perder eu? polícia dizendo que eu tô querendo fazer um homicídio qualificado suicídio suicídio tu queria levar tua filha contigo, meu irmão tem noção da gravidade disso? você leva muito o corpo que eu tenho aí tu quer levar? eu quero tu pensa que tu se matar e matar tua filha vai resolver o que? tudo pronto, acabou-se o peso da tua vida tu quer dar essa tristeza pra tua mãe? acabou o peso minha mãe vai se entristecer não minha mãe vai, sabe o que? se livrou dá pra mim Tchau.